E aí gente, estão preparados para saber tudo o que vem por aí no SDG Channel? Então se liga aí! No dia 24 de junho estreou Cães Conhecem o Mundo, última temporada. Logo depois, agora, no dia 1º de julho, ocorrerá o primeiro episódio da última temporada de Os Ciclanos, nas alturas. Logo depois, no dia 8 de julho, acontecerá a estreia de A Bike do Futuro 2. E vocês não sabem, é o décimo filme do SDG, então terá uma celebração especial, Making of, de A Bike do Futuro 2. Logo depois, no dia 15 de julho, ocorrerá um novo episódio de Tá No Ar, a TV no SDG, para você rir de montão. Logo depois, no dia 22 de julho, ocorrerá um novo episódio de Cães Conhecem o Mundo, com participação especial de Dona Marta. Se liga aí! Ah, Dona Marta! Oi, gente! Eu sou a Dona Marta, boca de merda! E olha só, eu vou estar no episódio de Cães Conhecem o Mundo! Aguardem no SDG Channel! Tchau! Agora você está por dentro de tudo que vem por aí. Então, até a próxima! Tchau!